E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, é isso mesmo galera, olha o deck que eu montei, 3.6, não tem carta épica, não tem carta lendária galera, você que quer chegar na arena 5, 6 e 7, utiliza esse deck, entendeu, eu tô com mega serva aqui, se você não tiver uma mega serva, você pode colocar a arqueirinha, pode colocar o bombardeiro, entendeu, porque nós temos servos aqui, temos a mosqueteira, o ideal seria a arqueira, tá galera, porque ela dá dano em área, entendeu, e dano em área não, ela dá dano aéreo e vai ajudar bastante a destruir, se alguém vier com balão, Então, de repente o Goblin Lanceira aqui também ajudaria, mas vamos fazer o seguinte, vamos buscar uma batalha aqui que eu vou mostrar na prática como funciona esse deck, vamos lá galera, vamos lá aqui ó, vamos batalhar aqui e vamos ver como é que vem. Olha isso, pegamos um level 7 também, igual a gente aí, vamos ver se ele tá bem upado ou não, já vamos pegar nossa casinha aqui de esqueleto aqui né galera, já pra poder ajudar na defesa, rapaz, ele tem já o gigante nível 6 lá, bem mais forte que o nosso, nosso nível 5, eu esqueci de upar ele né, vocês viram lá no começo, podia ter dado uma upada nele, Mas vamos jogar nosso gigante aqui, eu não sei que ele vai vir por trás, ele vai vir com bruxa, vamos esperar chegar ali ó, vou jogar a minha mosqueteira aqui atrás, quando a coisa chegar lá, vou jogar lá em cima lá ó, joguei a minha valquíria lá, vai destruir tudo lá, show de bola, enquanto isso minha mosqueteira chegando com tudo, ele jogou errado ali ó, E agora a gente vai combar ali galera, vamos ver se ele vai conseguir defender, estamos indo com tudo lá, o gigante tá com pouca vida ali, mas chegamos na torre bonito com o valquíria, com tudo, é arriscado a gente levar, não vou nem jogar a flecha ali galera, vou nem jogar a flecha que a gente vai levar tranquilo, olha isso, muito fácil, vou nem ó, dá pra ter buscado 3 coroas ali, mas não busquei, entendeu, o negócio é você jogar na defesa aqui, vamos esperar, bem provável, eu acredito que, não sei, se de repente ele vai desistir né galera, então vamos lá, vamos brotar aqui nossa casinha, E vamos partir aqui com tudo aqui ó, vamos lá, vamos jogar, aí não, ele veio, vamos jogar nossa pepequinha aqui ó, aqui atrás, vou jogar lá na coisa, vou jogar agora a valquíria aqui na meiuca aqui ó, pra pegar essa bruxa aqui, eu joguei a flecha, eu errei a mão ali galera, vocês viram isso? Caraca que vacilação cara, vamos jogar lá nossa, nosso gigante lá, vamos ver se a pepequinha pega a mosqueteira dele, pegou a mosqueteira Olha a mosqueteira galera, olha isso, porra, mosqueteira já era, é 3 coroas galera, pode ter certeza, é 3 coroas, vou mandar um joinha aí pro camarada, entendeu, mandar um joinha, entendeu galera, esse deck é muito top, é muito fácil de jogar com ele, 27 troféus aí ó, vamos botar aqui, palpar ele, vamos abrir esse baúzinho aqui da pessoa, abre o baúzinho aqui, vem a, uma lendária aqui pra gente, porra, seria massa, não tenho lendária nessa conta né cara, Ó, vou mostrar pra vocês minha conta, vocês terem uma ideia que minha conta é muito fraquinha, entendeu, pode utilizar esse deck aí, upar essas cartas que é certeza de sucesso galera, é certeza, ó, tô com esse baúzinho mágico aqui, não vou abrir agora, porque eu vou esperar, vir alguma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse baú mágico agora, vamos abrir, aqui não tem enrolação não com o tubarão, vamos abrir e vamos ver o que que vem da pessoa, porra, depois de uma vitória dessa, vamos lá, isso aí, nove flechas, show de bola, veio o goblin da faquinha, é moleque, goblin, é, cavaleiro né, goblin não né galera, cavaleiro, terra, veio 38, show de bola, opa, veio o tornado nesse deck aqui, vai ser top, vamos dar uma ajustada, entendeu, esse deck, na verdade não tem nem carta lendária, e nem carta épica, mas o meu deck lá de, de lá, eu utilizei ele, achei muito top, mas vamos lá, olha isso, vem a cabana de, 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 de bárbaro né, veio 18, show de bola, agora galera, veio, podia ter vindo uma lendada né, mas tá maneiro, o que eu tô, ó, vou voltar aqui no deck que vocês dão uma olhada, podia ter dado uma upada aqui, seria mais massacre ainda, então, eu espero que vocês tenham gostado, compartilha com o amigo de vocês esse vídeo aí, e deixa o like, então vamos junto, um abração, Fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, um abração, fui!